Cresfim, você conseguiu contato lá com o Glorioso Abacate ou não? Total, Faquina. Ele já me mandou o vídeo. Tá todo feliz, o cara mandou o vídeo mesmo. É que os caras duvidam da minha palavra, cara. Toda vez eu tenho que apresentar o vídeo pra comprovar. Já tá pronto? Tá aí até. Tá aqui? Aí lá. Já tem aí? Tá. Olha lá. Isso. Ó, com vídeo e tudo, hein? Vou clicar, atenção. Não, não, mas clica no início. Vamos lá. Um, dois, três. Nós temos o repórter a uma das horas. Hoje a gente vai pro pessoal de Cascavel. Olá, Serginho. Meu nome é Lucas Henning e sou aluno de jornalismo da FAG, aqui em Cascavel. O último filme, Cachimbo Torto, acabou de ser lançado. Cachimbo Torto? Um trabalho todo independente, onde os atores são os próprios moradores da cidade. Cachimbo Torto é uma cidade que nós criamos. Olha o abado. Não pode. Tá vendo como é que é? Não pode. Aí ó. A gente imaginou... Aí o cinema é confortável, hein? Aí não dá, velho. Aí não dá. Aí ele ó. O Crispim achou... É fazer o cinema popular, é trazer as pessoas com a gente. O abacate existe mesmo. O Cachimbo Torto é o novo filme dele, é? Que maravilha, hein? Olha só que beleza. Aplausos. Olha aí, mano. A plateia. Ó o Serginho, quer ver? Direto de Cascavel para o repórter Al das Horas. Aí, muito bem. Obrigado, viu? Que isso, rapaz. O Crispim desmentindo todo mundo aqui. Mostramos o pau, né? É isso aí. Cachimbo Torto, hein? E o Serginho Grosman tá a cara do nosso amigo ET, né? Tá, tá parecido com ET mesmo também. É uma pior que esse aí é um projeto legal, viu, Fakir? Não, é claro. É um projeto com a FAG lá de Cascavel. Exato. Ó, que legal, hein? O abacate existe mesmo e faz filme, rapaz. Existe, Fakirão. Cachimbo Torto. E o reconhecimento em nível nacional, né? Que maravilha. Não é qualquer um que participa do Al das Horas. Você que tá na live, tá parecido com ET mesmo. Você que tá na live aí, você pode acompanhar, conhecer o abacate com o projeto Cachimbo Torto. Esse menino aqui é apresentador da Rick, né, Robert? É, não sei. Jornal da noite, né? É, trabalhou com o pai dele, trabalhou com o Fernando. Isso. Na época era estudante. Isso. A cara aí não tinha nascido ainda, mas o abacate fez vários filmes. Ele vai fazer também os 50 tons de pinga, né? É, exatamente. Tem várias outras coisas aí. Abacate, a cara tava nivão. Olha como ele é bonito, cara. Isso, exatamente. É bonito mesmo. A bolinha dele é meio pequena. Bom, vamos fazer, pequenininho. Vamos fazer, então é plástico, né? É muito, é muita, é botox, né? É bastante botox. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações.